Eu tava aqui pensando na bunda dessa menina Deu três horas, ela me liga pra sentar pra artista O pai dela me odeia, a mãe dela me critica Só porque eu sou favela do cria Essa mina é safada, joga a bunda na viela Vem safada, vem tacando a jereca Essa mina é safada, joga a bunda na viela Vem safada, vem tacando a jereca É só botadão, desce com pressão Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição É só botadão, desce com pressão Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição É só botadão, desce com pressão Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição É só botadão, desce com pressão Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição Eu tava aqui pensando na bunda dessa menina Deu três horas, ela me liga pra sentar pra artista O pai dela me odeia, a mãe dela me critica Só porque eu sou favela do cria Essa mina é safada, joga a bunda na viela Vem safada, vem tacando a jereca É só botadão, desce com pressão É só botadão, desce com pressão Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição É só botadão, desce com pressão Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição É só botadão, desce com pressão Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição É só botadão, desce com pressão Sarra bem gostoso, vem fazendo a posição Tchau